Bom dia, sétimo ano. A professora Línia, essa semana, trouxe o conteúdo a respeito sobre vírus e nós vamos falar sobre as características desses indivíduos. Os vírus são organismos vivos? Não. Eles não são organismos vivos. Eles são, fora de uma célula viva, eles são considerados inertes e não são considerados organismos vivos. Só vai ter vida a partir do momento que ele estiver parasitando uma célula hospedeira. A partir desse momento, ele começa a se reproduzir e começa a atingir outras células. Qual seria a estrutura básica do indivíduo dos vírus? Ele tem material genético. Esse material genético, normalmente, ele está envolto. Em volta dele tem uma cápsula de proteína e em volta dessa cápsula de proteína, ela pode vir apresentar o chamado envelope. Esse envelope lipropoteico é o que vai dar maior proteção para esse vírus. Eles são chamados, esses vírus que possuem esse envelope, eles são chamados de vírus envelopados. Quando nós falamos que esses parasitas, eles são considerados parasitas obrigatórios, eles têm que parasitar uma célula para ele poder se duplicar, se duplicar, até atingir a maior quantidade de células para fazer todo o ciclo da doença dentro do organismo. Se eles estão fora do corpo, fora da célula, eles estão adormecidos ou inertes. Se eles estão dentro da célula, eles estão se multiplicando e matando essa célula, porque ele vai começar a se multiplicar, vai chegar num ponto que ela estoura, aí libera mais vírus. Aí ela vai atingir outra célula, ele vai começar a multiplicar, multiplicar, até estourar, até fazer todo o ciclo da doença. Eles são parasitas específicos porque eles são altamente, eles são capazes de parasitar um tipo de célula específico, um tipo de órgão ou uma espécie específica. Dentro das doenças que são causadas por vírus, que nós podemos citar, que atingem o ser humano, nós temos a gripe, a AIDS, a cachumba, o sarampo, a dengue, a catapora e a hepatite. Lembrando o seguinte, que a cachumba, sarampo e catapora, a partir do momento que você tem contato com o causador da doença, você cria anticorpos e você não pega mais a doença. A AIDS, ela não tem cura. A cura está sendo ainda pesquisada, mas existem hoje medicamentos que prolongam a vida das pessoas que possuem o vírus dentro do organismo. Nós temos um tipo de vírus que é chamado de bacteriófago. Esse vírus que é chamado de bacteriófago, ele parece uma aranhinha e ele vai atingir diretamente a bactéria. Então ele vai causar, ele vai parasitar, não uma célula específica, ele vai parasitar uma bactéria específica. Então ele lembra uma aranha, ele parece uma aranha. Ele tem fibras de cauda que ele vai andando, ele vai se locomovendo como se fosse uma aranha. Qual seria a origem desses vírus? Quando nós falamos dessa origem, a escala evolutiva desse vírus, ela não é bem conhecida. Então não se tem uma data específica do aparecimento dos vírus. Ele tem uma forma, ele seria uma forma de vida primordial? Não sabemos. As células deram origem a esses vírus? Também não sabemos. Alguns cientistas dizem que os vírus são restos de célula, degradação, pedaços de ácidos nucleicos que se modificaram, evoluíram e se transformaram em vírus. Eles não são seres vivos porque não são formados por células, sem metabolismo e necessitam de uma célula para se reproduzir. São seres vivos porque eles conseguem se reproduzir, possuem material genético e o material genético ele sofre mutação. Hoje nós temos uma pandemia através do coronavírus e esse coronavírus está sofrendo mutação, ele já está alterando as informações de dentro dele. Hoje se usa também a terapia gênica, que é o quê? Você pega fragmentos do causador da doença e você acaba utilizando para cura, infecta determinada célula e acaba fabricando proteínas e hormônios que estão faltando dentro do corpo com fragmentos desses vírus. Quando a gente fala de doenças, como seriam conhecidas as doenças que são causadas por vírus? As doenças que são causadas por vírus são conhecidas como viroses. E essas viroses, normalmente a transmissão delas acontece por ar, a secreção que o indivíduo vai liberar e os vetores que são quem vai transmitir a doença para o ser humano. Quais são as principais doenças causadas por vírus? O resfriado comum, a cachumba, a raiva, a rubéola, sarampo, hepatite, dengue, a poliomielite, febre amarela, varicela, que é a catapora, meningite, a mononucleose infecciosa, a herpes, condiloma, antivirose e a AIDS. E aqui nós podemos também colocar o coronavírus. São algumas das doenças que hoje já existem vacinas para você evitar de ter a doença em si, mas você tem contato com fragmentos da doença. Ao longo dessa semana, a professora vai estar mandando algumas atividades relacionadas a esse conteúdo e também vou passar algumas atividades complementares para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar e eu estou à disposição. Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau.